Imagine só um planeta onde suas chuvas são feitas de pedras, os rios são feitos de lavas e os ventos são supersônicos. Este é o K2-141b. Bora conhecer? No planeta K2-141b, a chuva é feita de rochas. Há um oceano de lava com mais de 100 km de profundidade e os ventos sopram a velocidade 4 vezes maior que o som. Junto com a equipe de astrônomos da Índia e do Canadá, eles publicaram um novo artigo com as últimas descobertas do planeta K2-141b, um planeta rochoso como a Terra, ou talvez não exatamente como ela. O K2, também conhecido como EPIC 246393474.01, fica a 202 anos-luz da Terra, ou seja, para que chegue neste planeta, a velocidade da luz levaria 202 anos. Na constelação de Aquário é onde se encontra o planeta. Este é um mundo incandescente e inóspito, onde o tempo realmente voa. No planeta K2-141b, a órbita é tão pequena, tão perto da sua estrela, que o ano termina em apenas 7 horas, até menos que 7 horas. Sua estrela é o que os astrônomos chamam de anã laranja, consideravelmente mais fria que o Sol, e é tão opaca que não pode ser vista da Terra. O K2-141b é um planeta de lava. Dizem os cientistas que analisam e interpretam os dados do Instituto Indiano de Educação e Pesquisa Científica, Calcutá, na Índia, da Universidade de New York, Toronto, Canadá, e Universidade McGrill, Montreal, Canadá. É também uma superterra, porque embora não seja muito maior que o nosso planeta, sua massa é cerca de 5 vezes maior, ou seja, a atração gravitacional do K2-141b é 5 vezes maior que o nosso planeta. Embora K2-141b tenha sido descoberto em 2018 pela missão K2 do telescópio espacial Klepper, os pesquisadores só agora estão começando a descobrir suas maravilhas. Esse tipo de pesquisa científica nos traz mais conhecimento, assim como nós estudamos os exoplanetas. Esse planeta K2-141b não é um planeta viável à vida igual a nossa, porém os estudos relacionados a planetas no nosso universo é a possibilidade de achar até vida igual a nossa, ou vida biológica em algum lugar do universo, que não seja o planeta Terra. Então é bem interessante aí, esse tipo de estudo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, se você estiver pela página do Face, compartilhe com seus amigos, curta e comente. Logo, logo nós estamos fazendo aí o sorteio de 5 telescópios no canal do YouTube, participe lá. Cheguem aos 100 mil, vamos sortear 5 telescópios e 20 kits do canal Mundo Curioso. Cheguem aos 100 mil, vamos sortear 5 telescópios no canal do YouTube, participe lá, ative o sininho, se inscreva no canal do YouTube. Obrigado.